Música Olá, estamos aqui de volta nas comemorações dos 200 anos de nossa cidade para falar de um assunto, retomar um assunto até, porque neste dia 26, na Câmara Municipal, às 10 horas, estaremos fazendo uma pequena cerimônia de comemoração dos 150 anos da implantação da primeira Câmara. Nós, dentro da história já que eu comentei, nós tivemos a fundação da cidade em 1818 para a dona Margarida, nós tivemos um crescimento lento e nós vamos ter a chegada dos imigrantes americanos em 1866 e em diante. Eu sempre reputo e trago para a imigração americana o feito da emancipação, porque, pelas estatísticas, nós tínhamos, em todo o município barbarense, por volta de 4 mil almas. Não seria suficiente para a emancipação. Mas com a chegada dos americanos, que pode ter até passado de mil, quase chegando a 2, 2.500, foi em todo o Brasil, o país que vier. Eu acho que um pouco de conflito existia mesmo com a língua e, principalmente, com a religião. Aqui todos eram católicos, pelo menos todos de nome eram católicos. Então a gente vai perceber que na Câmara de Piracicaba tinha, sim, algumas reclamações, algumas sutricas, algumas bobagens. E isso deve ter chamado a atenção dos políticos piracicabanos naquela época, que diziam, olha, está na hora de emancipar Santa Bárbara. E a Câmara de Piracicaba, então, convoca a eleição. Isso já, tempos antes, porque os 150 anos da emancipação, a lei, dia 15 de junho, já passou há tempos. Só que nós vamos comemorar na Câmara a implantação, que depois de eleito e tudo, então nós vamos fazer agora na Câmara essa cerimônia. Mas o próprio palácio lá, dia 15 de junho, comemora a emancipação política. Então, graças à imigração americana, eu acredito que tenha facilitado que Santa Bárbara tenha conquistado a sua emancipação política. A sua emancipação significa se separou de Piracicaba, passou a tomar conta dos seus destinos. Nós tivemos aqui o pai do José Gabriel de Oliveira, sendo o primeiro presidente da Câmara, automaticamente podemos considerar o primeiro mandatário também, porque a função legislativa ele assumiu, mas também como presidente ele era o executivo. Nós não tínhamos a figura do prefeito, o que vai ocorrer, a figura do prefeito, é só no começo do século XX. Então, nós conseguimos a emancipação, a separação de Piracicaba. E aí, é claro, tivemos reuniões em várias casas e assim por diante. Tivemos depois ali na Rua 15, com a antiga Prudente Moraes, hoje a Avenida de Cilos, tinha ali o prédio que foi da Câmara, foi escola, foi uma das escolas isoladas, e também ali tínhamos reuniões camarárias. Vamos ter depois no prédio da Casa de Câmara e Cadeia, em 1896, e também até 1915 a Câmara teve reuniões ali. Enfim, neste dia 26, estaremos na Câmara, às 10 horas, numa pequena cerimônia, para marcar os 150 anos da emancipação política, a emancipação, a lei já foi, mas a implantação, o dia que tomaram posse os vereadores. Então, é um fato importante, mais um tento de nossa história, que o historiador João José Belani lutou bastante, tem feito um belíssimo trabalho de resgate. Então, eu estou participando com ele, e nós estaremos na Câmara, para só dar uma palavrinha de apoio à cidade de Santa Bárbara, desde os seus 150 anos de emancipação política. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto